No vídeo anterior, salvamos o primeiro funcionário da química, o Wayne, foi mal, a química é esse. Bom, e se você chegou aqui, ele tá apanhando, ele não sabe passar dessa região, estamos aqui com vídeos, super dicas. Para passar dessa região aqui, temos que desativar essa tubulação de gás venenoso. Aí geralmente a pessoa fica apanhando. Esse é o diferencial do nosso canal. Se inscreva, porque a gente não só zera o jogo, a gente praticamente aprecia o jogo, descobre secrets, faz o que um game tester faz. Vamos ver aqui, se você passou o tempo todinho ali tentando, vamos voltar lá. Vamos bater a pele ou não? Não entala não, Batman. Bug? Será que encontramos mais um? Não. É maravilhoso, a gente tá fazendo a gameplay. E acontece esses problemas. Geralmente, quem chegou aqui... Ficou tentando passar aqui, tentando usar gel, borrifador, tentando usar esses itens aqui e não conseguiu nada. Essa tubulação de gás... Ela pode ser removida usando... Ok? Adivinha? Bat-guincho. Ou guincho elétrico do Bat-imóvel. Oxe, pra que isso? Dá pra chamar o Bat-imóvel. Só apertar o botão L1. Sim, pessoal, os efeitos... De texturização, de efeitos de partícula, tá realmente muito avacalhado o jogo, muito bem feito. Opa, sai da frente, Batman. Esse Bat-imóvel tem vida própria. Aqui... A dica é o seguinte. Entrou em modo combate. Aperta o botão R1. E vai puxando. A tubulação de gás desativada. Opa! Opa!